O Deus da cura está aqui nesta mãe Quem crê que o Deus da cura está aqui neste lindo congresso? Existem marcas Que só Deus pode curar Oh Jesus Existem marcas Que só Deus pode fazer cicatrizar Que eu preciso De Tua cura em mim Eu necessito Deus Que Deus venha nesta noite Que só Deus pode fazer cicatrizar Que eu preciso Que eu preciso De Tua cura em mim Eu necessito Deus Que Deus venha nesta noite Deus venha me curar Me renovar Deus da cura Deus da cura Deus Deus da cura Poderoso Tu és Faça um milagre Deus da cura em mim Te rasga na presença do Senhor Ele te chamou pra pregar a palavra dEle Oh, Espírito e em verdade Deus da cura em mim Levanta as suas mãos Toma o meu coração Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos E cura em mim Ei meu irmão, você pode abraçar esse irmão que tá aí do teu lado, abraça ele Lá em cima, lá na galeria, abraça ele, abraça ela Abraça homem com homem, mulher com mulher Abraça ele, abraça ele Você não vai sair daqui do mesmo jeito Daqui pra terça-feira Você vai ver o mover de Deus na tua vida Vai ver o mover de Deus na tua vida Seja cheio do Espírito Santo Abraçou, 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 abraçou Abraçou Oh, aleluia Se tiver alguém reclamando do barulho aí meu irmão Fala, você tá no lugar errado Porque eu vim para adorar Eu vim para adorar Eu vim para dar lugar ao Espírito Santo de Deus Pra sempre Pra sempre Ele vive Pra sempre Ele vive Levanta as suas mãos Fala com ele Fala com ele Fala com ele Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia 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 Pra sempre Pra sempre Mais forte Não é pra mim Não é pra mim Não é pra ninguém É pra Jesus Ele vive Ele vive Ele vive Ressuscitou 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 Legenda Adriana Zanotto